A CIDADE NO BRASIL Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Nasce um dia tão lindo quanto você É a luz do meu viver Minha mãe, minha vida é você Troca comigo, vira meu bebê Vou te cuidar, te abraçar Pra poder te demonstrar Tudo que eu tenho a dar Obrigada por me amar Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Parabéns, hoje é seu dia Minha mãe, dona da minha alegria Agradeço ter você na minha vida Minha guerreira hoje todo dia Minha guerreira hoje todo dia Legenda Adriana Zanotto